A cidade de São Paulo registrou a quarta morte por suspeita de hipotermia depois da chegada da última frente fria. Ao vivo, a Camila Iunes tem mais detalhes pra gente, né Camila? Isso mesmo, Colombo, de acordo com a nota que nos foi enviada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um homem com a identidade não identificada foi encontrado morto ali na Avenida do Estado, na região do Cambuci, região central aqui da capital paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a polícia militar foi acionada e encontrou o homem numa barraca. E aí o SAMU logo já identificou que ele estava morto. Esse óbito, ele foi confirmado, né, foi registrado no oitavo distrito policial como morte suspeita. E se esse óbito for confirmado mesmo como hipotermia, será a quarta morte desta natureza, desde que as temperaturas caíram de forma significativa aqui em São Paulo, desde o final do mês de maio. Três homens, também na região central de São Paulo, já faleceram em decorrência da hipotermia. As temperaturas mínimas, média, aqui na capital paulista tem ficado em torno de 13,8 graus Celsius. Inclusive, né, desde que aconteceu essa frente fria, no final do mês, a Prefeitura de São Paulo começou a operação baixas temperaturas para tentar auxiliar essa população de rua. E aí, essa operação, esse amparo, né, da operação baixas temperaturas deve acontecer até o mês de outubro, nos dias em que os termômetros registrarem menos de 13 graus, ou pelo menos a sensação térmica ser menor do que 13 graus. De acordo com a gestão municipal, 154 mil atendimentos já foram realizados aí nessa operação a pessoas em situação de vulnerabilidade social e mais de 284 mil itens foram distribuídos. A Prefeitura de São Paulo também diz que mais de 4.540 encaminhamentos aos serviços de acolhimento também foram realizados. Nós estamos passando, né, Colombo, pelo que a gente chama de veranico, quando temos temperaturas um pouco mais elevadas, né, acima da média, 3, 5 graus acima da média, isso durante o dia. Porque durante a noite aqui na capital paulista continua bastante frio e para essas pessoas que estão em situação de rua é muito mais complicado, né, ficam completamente expostas aí ao vento, a essa temperatura baixa. Então, é uma situação muito complicada, a população de rua tem aumentado aqui na capital paulista. Uma dificuldade aí, um desafio muito grande para a gestão municipal tentar acolher e amparar toda essa população. Camiliones, ao vivo, direto de São Paulo.